Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, eu vou trazer aqui para vocês a diferença, tá? Entre os novos cachorros, o Rottweiler, né? E os antigos aí, Husky, entre outros aí, que são os mais potentes aí que a gente tinha antigamente, beleza? Galera, já de início de vídeo, considerem deixar o likezão para fortalecer, beleza? E quem mandou esse vídeo para a gente aqui foi o Jonas, o grande Jonas, aí, beleza? Ele conseguiu aí, galera, todos os melhores cachorros utilizando as técnicas especiais ainda, mano Para poder estar conseguindo cada um deles, aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui a tela para vocês enxergarem, tá, galera? Aí, beleza, tá mostrando a tela aqui agora? Grande salve para o Jonas aí, tá? Ele fez aí, galera, a diferença entre... Olha o tanto de Rottweiler que o cara tem, hein, mano? Você tá louco, mano? Esse daí aproveitou bastante aí o bug que tinha também do cesto Então ainda tem, tá, galera? O bug do cachorro, o do cesto, não tem mais, né? Ó, então esse daqui ele fez, ó, amigo de verdade com o líder 5 Que era atualmente o cachorro mais forte que a gente tinha, né, galera? Beleza? O amigo de verdade com o líder 5, tá? Dano de 25, tá, galera? Olha aí, ó Isso fazendo teste no bunker, tá? Vai fazendo a eliminação dos zumbis aí, ó, beleza? Deixa eu diminuir um pouco aqui Eu vou acelerar algumas partes aí, tá, galera? Beleza? Ó Cachorro, amigo de verdade Líder 5 25 de dano É o maior dano que possui aí, tá, galera? Beleza? Olha lá, 25 Cara, eu tenho esse cachorro, tá? Beleza? Foi difícil pra caramba Não, galera? Deixa nos comentários aí qual que você tem Beleza? Aí, tá? Perfeito Vamos ver até onde o cachorro vai durar, hein, galera? Beleza? Isso, teste no bunker, hein, velho? Ó lá Já começou a cansar, hein, galera? Caraca, pior que é surpreendente, né? Até, mano Ele não conseguiu Ó lá Cansou Cansou, galera Rapaz, eu vou te falar Nerfab Ó, agora o Rottweiler Tá, ó Rottweiler Amigo de verdade Lutador 300% Mais líder 5, tá? Galera Causando 40 De dano Galera 40 De dano É um monstro Beleza? Vamos ver isso daí Como é que vai funcionar Agora, ó 40 de dano Tá? Duas mordidas Foi pra base Né, galera? Vamos ver isso daí agora Tá? Grande Jonas Obrigado pelo vídeo, hein, mano? Ó Que sensação, né, galera? Gostaria de deixar o likezão aí Tá, velho? Isso aí, ó É... Até pra conseguir o cachorro Tá? Entre... Até esse vídeo ser produzido Né, galera? Opa Ó lá Foi feita a eliminação Até o vídeo ser produzido Até esse daqui ter saído Né, galera? Nossa senhora Tá? Beleza? São extremamente raros Esses cachorros Que você tá vendo aí Beleza? Olha aí, ó Agora, ó Olha a diferença Olha a diferença, hein, galera? Ele já chegou até aqui Tá? Ó lá Já fez a eliminação Já chegou até aqui Beleza? Vamos ver se ele faz a eliminação Do flameticão aí Né, galera? Olha aí, ó Beleza? Se é novo no canal aí Também se inscreva, tá? Pra você não perder Nenhuma novidade aí, ó Tá? Olha que legal Já era Passou Passou que foi Vamos ver aqui Vamos ver aonde que ele vai cansar, né, galera? Olha lá Olha lá Mordendo todo mundo Garoto Qual que é o nome desse cachorro? Eu, Jonas Esqueci, não deu pra ver o nome dele, né? Beleza? Olha isso daí Sensação do momento, tá, galera? A eliminação, tá? Nem cansou ainda, hein? Ó, nem cansou ainda, hein, galera? Isso daqui Era pra ser um cachorro normal Tá? Tá certo? Quantivider aí Ele fortaleceu Legal, tá? Mas isso É Aqui Olha lá o cachorro Olha lá Cadê ele? Esse daqui Era pra ser normalmente, tá, galera? Um cachorro normal Aquele de 25 de dano Ele deveria chegar até aqui Tá? Você viu que eles não duram muito, não, cara Tá? Ó lá Começou a cansar agora Aê, garoto Vamos lá Será que ele consegue fazer eliminação do frenético, galera? Começou a cansar agora, tá? Beleza? Acho que esse frenético ele bate, hein? Ó lá Matou, galera Aqui eu acho que ele para, hein? Ali ele vai parar, hein, galera? Será? Olha aí, ó Parou Tá? Então olha até onde ele chegou, hein, galera? Agora é o mais potente, tá, galera? Ó lá Resiliente 100% E esse daqui é aquele Esse era o lutador Esse é o predador, né, galera? Vamos lá Predador, hein? Beleza? Aquele que causa sangramento Galera do céu Esse daí Olha lá Vamos ver Causando 20 de dano Com sangramento de 5, né? Beleza? Vamos ver se ele chega mais O resiliente, tá? Resiliente 100%, galera Resiliente ele dura muito mais tempo Então você pode ver que ele está causando menos dano Mas Olha aí Vamos ver até onde ele vai chegar, tá? Galera Vou acelerar essa parte aqui Que a gente já viu Né? Vamos ver até onde ele vai chegar Tá vendo? Vai matar todo mundo ali Causando sangramento Tá? Olha lá Matou geral aqui também Beleza? Olha lá Agora vamos acelerar até essa parte aqui Beleza? Passou que foi Tá? Ó Fez eliminação Vamos deixar aqui pra ver o O dano que ele causa Tá vendo? Tirando 20 de dano E 5 de sangramento Tá vendo? Beleza, galera? E com a resiliência aí A 100% Tá? Olha lá Beleza, galera? Olha isso daí Tá? Ele vai causando os 20 de dano dele E o 5 de sangramento, velho É a sensação do momento Ó Já não cansou aqui, ó Tá vendo? Olha a diferença, cara Ele já não cansou aqui, ó Tá? Beleza? Se você for apoiando o cachorro Né? Tipo, colocar Fazer eliminação Arma branca Ó Cansou aqui, ó Tá? Beleza? Então ele é mais forte aí Tá? Não tem uma diferença Muito Como que eu posso dizer assim, ó Muito grande Será que ele mata? Ó Não tem uma diferença Muito grande Mas olha aí, galera Tá? Beleza? Olha aí, ó Sucesso Wins Tenta nós O cachorro Wins Né, galera? Beleza? Então, resiliente aí Tá? Com o que tem o sangramento aí A 5, tá, galera? Que é o É o predador, né, galera? Eu sempre confundo aí É o predador Beleza? Com o amigo de verdade Aí, resiliente 100% Ele vai ser a sensação Do momento Tá, galera? Mano, espero realmente Que você tenha curtido aí Mais uma vez aí Agradeço ao grande Jonas Aí, tá? Pelo Pelo vídeo Ficou bem legal aí, tá? Então, o vencedor aí Foi o predador Né, galera? Com o resiliente Beleza, galera? Minha câmera Deu uma travada Aqui, tá? Então, o vencedor Foi o Rottweiler Amigo de verdade Né? Ele Que vem com o predador Né, galera? E o resiliente 100% Predador aí De 5% Né, galera? Que ele Causa o sangramento aí Com o dano de 20 O vencedor Mais uma vez aí Agradeço ao grande Jonas Tá? Se assistiu até aqui Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer Quero se ver no próximo vídeo Tá, galera? Comenta o que você achou E se viu a diferença Entre o Husky Que era o mais potente Né, galera? Líder 5 Com o amigo de verdade Cara E uma coisa que eu falo Pra vocês Foram nerfados Esses cachorros Eles poderiam ir Muito mais Tá? E esse SWAT Vider Aí, galera Eles deveriam chegar Até mais ou menos A metade do bunker ali Tá? Tá certo que o cachorro Não é Né? Não é aquela coisa Pra eliminar tanto B, só pra te apoiar mesmo E você Mas cansa muito rápido Né, galera? Deveria ter alguma forma Já que tem um petisco Deveria ter alguma outra Forma que não é difícil De eles adicionar De trazer De deixar o cachorro Mais tempo Né, galera? Por exemplo Não tem lá no bunker bravo Lá? Antirradiação E a pílula de radiação Né? Que diminui lá Se vai ter algum tipo De coisa ali Tá querendo Taca veneno Pro cachorro Tá querendo Ah, mano Né, galera Sei lá, mano Soro Tamo junto Aí, brigadão Pela sua presença Não vai embora Com o like São não Tá? Um grande abraço E fui! Música Música E aí